E vamos que vamos, vamos na sequência porque aí está, olha quem vem chegando aí, poder sobrenatural, surgindo da profundeza da terra, vem aí o incrível, o sobrenatural, o sobrenatural. Tenebroso, isso tenebroso, Undertaker, o coveiro, vamos aí rever esta figura fantástica de Undertaker, o coveiro. O Bera, que é outro homem do outro lado do mundo. Eu tenho certeza que sem a urna, não é? Não, a urna já virou, já virou aquela, aquela corrente, aquele colar que está com o queima, a suprema bacana de lutar, que roubaram, se roubaram dele a urna. Aí, vamos ver, está aí, olha lá, Undertaker. E o público sempre fica naquela, né? Porque não sabe o que pode acontecer num combate de Undertaker. Super Cat é da manchete, a grande jogada. Olha só, já começou o combate Undertaker, já pega firme ali. O queixo, você viu que direto, ele é tudo no queixo, ele já ficou lá, ó. Ele está usando uma luva, olha só, uma luva, coxa. Ele vem para cima, já tenta ali o enforcamento, olha só. Tenta o enforcamento. Foi jogado no canto das cordas, Tony De Vito e com uma mão, só sei. É um lutador extremamente forte. Deve ser o poder, hein? É o poder que vem e que emana o poder sobrenatural. Foi jogado ali nas cordas outra vez. Seu adversário parece um boneco. Aí cada enxatado é uma minhoca. Mas ele não estava também pegando o Undertaker. Olha como ele faz ali. O enforcamento, mas ele usa as cordas e não pode. É o poder das criaturas da noite. Um jogado lá nas cordas. Hum, agora passou direto. Mas ele pega, mas o Tony De Vito. Com muita facilidade, olha aí. Ele levantou com o braço. Ele levantou e olha a cara dele, pessoal. Alegria, alegria. Vibrando com seu grande ídolo. Ele vai calmamente. Como as suas passadas são calmas. Pelo ser impensado, capilão. Olha, olha só o que ele faz, olha. Ele faz, ele faz. Ele cruza as mãos como fosse um defunto para enterrá-lo. Veja só. E ali está escrito Undertaker. Enterre eles todos. Veja só. Tony De Vito estacado, hein. Agora ele vai colocar o Undertaker no saco do IML. É isso aí, ó. Vai levar ele para o Instituto Médico Legal. Olha de novo o que ele faz, ó. Ele vem, faz a prancha. Olha aí, ele faz a tábua do caixão. É a tábua do caixão. E aí, liquida a luta completamente. E fecha o seu adversário no saco do IML. Olha, é foda. Veja só se você quer distalma dessa aí, mano. É brincadeira, né? Não é que é tudo isso? É o Tepepruxo. Undertaker. Com todo o seu poder sobrenatural. Olha, olha, mas quem é isso? E aí, olha, mas quem é isso?